E agora para falar um pouco mais sobre o Festival Cultural de Paracatu, nós estamos recebendo aqui o presidente da ADESP, que é uma das realizadoras deste importante evento do Noroeste Mineiro de Minas Gerais. Leonardo Barros, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Boa tarde, Eucária, boa tarde telespectadores da TV Minas Brasil. É um grande prazer estar aqui novamente para poder falar do Festival Cultural. Ok, então vamos falar um pouquinho desses festivais aí dos últimos anos, Léo, em números. O que você tem assim para passar para o pessoal? Olha, são números impressionantes, Eucária. Quando a gente para para avaliar o que o festival tem feito nos últimos anos em Paracatu, é muito importante. Nos últimos oito anos, por exemplo, a gente pode pegar de dados aí, nós já atendemos músicos que se inscreveram para o Festival dos 26 estados brasileiros. A gente tem presença deles em Paracatu. Mais ou menos, nós movimentamos em torno de meio milhão de reais durante o festival, em vendas de pratos, de artistas, de fornecedores. Muito importante, para a economia local. Sem dúvida nenhuma. Então, a gente sabe da importância do festival e a gente quer continuar isso, quer aumentar esses números para atender mais pessoas, para que mais paracatuenses possam ser beneficiados. A ideia realmente é que a gente possa atender pessoas na cidade inteira. E agora, com o festival virtual, a gente tem capacidade de atender as pessoas em qualquer lugar do planeta. Exatamente. Isso é muito importante dizer. Então, eu costumo dizer que nós vacinamos o ano passado em fazer o festival virtual, e esse ano a gente já está bem mais maduro e em condição de trazer muito mais coisas interessantes para a população de Paracatu. E se Deus quiser, o ano que vem ele vai poder ser presencial e também virtual, né? As duas versões ao mesmo tempo. Essa é uma meta, uma meta para nós o ano que vem, e que a população de Paracatu pode esperar, que vai vir coisa muito boa por aí. Oh, maravilha. Com relação à etapa musical, as inscrições dessa etapa já se encerraram? Encerraram dia 7, né? Nós falamos... Elas tinham sido prorrogadas, né? Exatamente. E agora já... Exatamente. Aproximamos aí um pouquinho para chegar a 200 inscrições. Oh, maravilha. E tivemos 16 estados que têm representatividade nessas inscrições. Para vocês terem uma ideia, o estado de São Paulo tem mais de 50 inscrições, o estado de Minas tem mais de 60 inscrições. Oh, os mineiros aí, né? Estão bem presentes no festival aí. Mas também temos gente do Acre, temos gente do Amapá, temos do Rio Grande do Sul. Então tem gente de todo lugar do Brasil aí. Está bem diversificado. Está bastante. Tem paracatuense? Tem paracatuense, tem inscrições paracatuenses também. E tem muitas pessoas novas que não tiveram a oportunidade de se inscrever nos outros anos. E também isso é muito interessante. Nós continuamos aquelas figurinhas carimbadas, que a gente chama de pessoas que sempre estão se inscrevendo e participando com a gente. E temos também muita gente nova aí que está chegando para poder deixar a sua arte no Festival Cultural. A etapa musical vai acontecer em dois dias? Boa pergunta. Nós agora passamos para uma fase que é muito importante, que é de avaliar todas essas quase 200 canções, né? Uma a uma, né? Uma a uma é um trabalho minucioso. E com pessoas técnicas que participam, com músicos, também com amantes da música, que possam também dar sua contribuição. Então é uma equipe bem diversificada, que trabalha pesado, por horas e horas a fio, para poder deixar as melhores músicas, as 20 melhores músicas, que vão ser apresentadas no dia 5 de agosto. 5 de agosto. Para todo o Brasil, está aí já. E no dia 6 de agosto, as 10 músicas finalistas que vão se apresentar. Então 5 e 6 de agosto, muita música, numa live especial, né? Exato, numa live especial. Vocês vão ter oportunidade aqui na TV Minas Brasil e nas nossas redes sociais, de ter o link para poder participar. E aí tem uma novidade importante, né? Que nós vamos ter a participação do público também nessa live visual. Então nós vamos ter a participação, pessoas vão se inscrever, vão poder se inscrever e participar ao vivo, em tempo real, com a gente na live. Nossa, que maravilha. Novidade realmente muito boa. Agora vamos falar novamente de uma parte que me agrada muito, que eu já experimentei um dos pratos desse festival. Como que você avalia, né? Você, falando em nome da organização mesmo, como você avalia que está sendo o tour gastronômico? Estamos muito felizes, eu, cara. Muito felizes. O ano passado, nós não tínhamos oportunidade das pessoas degustarem os pratos no restaurante. Então esse ano a gente teve esse privilégio de poder ir ao restaurante provar o prato também. Nós já chegamos nos primeiros 10, estamos aproximando nos primeiros 10 dias do tour e já estamos aproximando a 4.500 pratos vendidos. Então isso é um número para a gente muito importante. E começou semana passada? Exatamente. Começou dia 1º. Os brindes, vocês mandaram fazer uns brindes, esses brindes devem estar para acabar já também. Quase lá. Então eu queria chamar a atenção dos espectadores que estão colecionando os seus brindes. Peça os seus pratos, porque infelizmente são edições limitadas desses brindes, né? E aí para poder completar a sua coleção das taças lá do festival e aproveitem, porque vai estar acabando. Oh, beleza. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Com certeza, com certeza. E como está, Leo, a programação para os próximos dias? Então, aí nós vamos dar alguns spoilers aqui da programação, né? Tem muita coisa para acontecer. A partir do dia 2 de agosto, Eucária, nós temos muitas atividades para todo mundo. Para todas as idades, inclusive. Então nós teremos apresentações teatrais, oficinas de teatro, oficinas de habilidades manuais, oficina de viola para os músicos aí que querem aprimorar seus conhecimentos na viola, ou que não sabem tocar, mas já são instrumentistas, né? E já sabem usar instrumentos de corda. Então pode inscrever nessa oficina de viola também. Então tem muita coisa para acontecer, mas eu posso dizer para vocês agora que nós teremos dois espetáculos teatrais, um infanto juvenil e um infantil. Oh, maravilha. Nós teremos a oficina de viola, a oficina de pintura e duas oficinas de teatro que vocês podem se inscrever. Ah, e uma novidade que está aqui fresquinha já. O Senac assinou com a gente a participação também no festival e vai trazer aí para os empreendedores paracatuenses. Vamos ter com a chancela do Senac oficinas de trufas, bombons, quitutes mineiros e harmonização de vinhos. Nossa. Então também vamos abrir as inscrições. São inscrições limitadas, são todas online. Vocês podem participar, mas tem um limite aí de inscrições. Então fiquem atentos nas nossas redes sociais e na TV Minas Brasil, que vão abrir as inscrições e tem muita coisa legal para vocês aí. É, o Festival Cultural tem um espaço aberto aqui. Toda semana a gente vai passar tudo em detalhes para você, telespectador e internauta da TV Minas Brasil. Minas Brasil.